Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontigi e eu venho com mais uma decoração. Esse é um bolo, gente, retangular. Aleluia, aleluia. Sim, um bolo retangular, gente. É o meu primeiro bolo retangular. Eu achei que ele ficou lindo. Ele assim, peladinho, sabe? Ficou lindo, ele ficou com as quininhas bem certinhas. Eu usei a forma da Rafiza Formas e eu gostei bastante do acabamento que a forma deu no bolo. Gente, eu não achava que isso tinha a ver. Eu contei mais sobre isso lá no meu Instagram. Eu falei sobre isso lá no meu Instagram porque eu achei realmente que tá dando uma diferença nos meus bolos, no acabamento. As quininhas estão ficando bem certinhas. Depois que eu comecei a usar essas formas porque elas são bem quadradinhas ali na pontinha, sabe? Não sei se eu entendo vocês. A 90 graus, bem certinho. Então, eu tô achando bem bacana. Então, vamos lá, gente. Eu comecei a ir fazendo... Eu fiz ganache nesse bolo que ele ia pra mais longe. Então, eu fiz uma ganache e agora eu passei a que fiz a minha pré-camada de chantilly. Mesmo fazendo ganache, gente, você precisa fazer a pré-camada, tá? Por quê? É pra grudar o próximo chantilly que você for colocar em cima. Esse chantilly você vai esfregando ele, como se diz, né? Passando ele mesmo no bolo e depois você vai vir com o outro só mesmo fazendo aquele desenho que você deseja. Deixei a parte de cima bem lisinha e passei aí, óbvio, o meu pincel, gente. Eu adoro esse tipo de acabamento na lateral, enfim. Nessa parte de cima, eu coloquei aí fazendo com esse pincel aí. E eu gosto bastante. Como a gente vai escrever aí em cima, então, eu não queria grandes coisas aí. Vamos lá, gente. Essa bandeja é uma bandeja descartável. E o que que acontece? Tá vendo essa borda? Essas bandejas no acabamento reto, gente, eu não conseguiria fazer com essa bandeja. Como esse bolo é um bolo tradicional, aqueles bolos clássicos, sabe? Bem de antigamente, assim, o acabamento dele, ele é um acabamento mais clássico. Então, é de bico. Então, dá sim pra você fazer. Agora, eu tô usando aí o meu bico folha 113. Esse bico, gente, você coloca ele, faz aquela pressão e vai subindo, tá? Quanto mais pressão você coloca no saco de confeitar, mais babadinho ele faz, tá? Então, aí, você vai colocando, fazendo aí as suas quininhas. Esse bico, gente, o que acontece? Eu tentei bastante fazer as quinas, por exemplo. Aí, eu consegui fazer a quina, mas naquele primeiro, eu não calculei direito e acabou que na quina eu tive que fazer um babado. Então, você pode tanto calcular pra na quina você fazer um babado, quanto pra você deixar ele quadradinho, né? Deixar com a quininha, fazendo um babado de um lado e o babado do outro, tá? Mas aí, você vai ter que ir calculando aí olhando o seu bolo. Agora, tá vendo essas pontinhas aí? Eu tirei ela com a régua, tá? Fui tirando as pontinhas porque aí em cima a gente ia fazer rosetas. Então, tinha que estar sem essas pontinhas pra ficar mais fácil de estar fazendo essas rosetas. Com o meu bico 1M eu fui fazendo as rosetas, tá, gente? Pitanguinha, circula a pitanguinha, pitanguinha, circula a pitanguinha. E fui fazendo as minhas rosetas na parte de cima, na bordinha da parte de cima. Tá vendo aí que sem querer caiu, gente? Foi sem querer. Enfim, deu pra consertar ali ficou uma manchinha, mas daqui a pouco vocês vão ver que eu vou dar um jeitinho nela. Então, eu fui fazendo aí as rosetas. Esse azul maravilhoso é aquele azul da FAB, tá, gente? Então, eu achei ele bem lindo. Eu gosto do azul que fica. E o bico, enfim, eu acho lindo o bico 1M. Eu não sou de usar ele muito, realmente, mas ele dá um acabamentozinho bem bonito e ele é um bico simples de você usar, tá? Agora, com o bico 18 eu fui fazendo conchinhas na parte de baixo, com o mesmo azul que eu usei em cima, tá? Poderia ter feito conchinhas com o bico 1M, poderia ter feito conchinhas, mas, gente, é só um saco de confeitar, mas fica mais bonitinho, enfim. Eu acho que no rodapé é bonitinho você fazer com o bico menorzinho, tá? Então, eu fiz com o bico pitanga número 18, aí, as nossas conchinhas na parte de baixo. Ai, gente, acelerado, parece ser tão rapidinho, né? Não, mas é mais demoradinho. Enfim, agora, eu peguei um outro bico. Mentira, gente, o bico 18 é esse dessa pitanguinha, o da conchinha é o número 32. Nossa, como eu fui enganar. Número 32, o da conchinha, e o dessa pitanguinha aí, que é o número 18, tá? Eu fui colocando o chantilly branco, eu fui colocando uma pitanguinha em cada encontro de cada florzinha, tá? Então, eu coloquei uma pitanguinha em cada encontro e agora a gente vai fazer as nossas pérolas, tá? Você vai pegar chocobol ou... Tem gente que faz com bolinha de açúcar, eu não sei como que chama, mas são umas bolinhas de açúcar. Eu fiz com esse chocobol aí. Você coloca aí um saquinho, chocobol, você vem com um pozinho que eu tô usando, é esse da Fab, azul, ó, cintilante. Coloca um tequinho desse azul dentro desse saquinho e esfrega as bolinhas lá dentro com esse saquinho, tá? Elas vão ficar azulzinhas e fica lindo. Desconsidera o Yuri brincando de lutinha com os bichinhos dele aqui do meu lado, gente. Vida de mãe. Vamos botar o pé no chão e mostrar a realidade. Aí eu tô colocando as letrinhas, a cliente queria que escrevesse parabéns, papai. Então, sempre que você for colocar qualquer coisa no seu bolo, qualquer escrita, né, que você tem as pecinhas, escreve ela num lugar, pega a parte da metade do seu, da sua palavra, coloca o meio, tipo assim, ó, parabéns, né? Aí eu peguei a letrinha do meio, por exemplo, papai. Peguei o P, aí o P, A, I, pra lá. Aí eu voltei escrevendo o resto da palavra, porque aí ela vai ficar centralizada. Você coloca a letrinha no meio e aí o resto você vem completando as laterais, que aí você consegue colocar a sua palavra bem centralizada, sabe? Assim, eu acho que é a maneira mais prática. Agora eu peguei o chocobol, né, que a gente pintou de azul e fui colocando aí nas pitanguinhas que a gente fez. Esse bolo, a cliente me mandou de inspiração e falou que queria igual. E eu acho que ficou lindo, ficou bem mesmo, igualzinho que ela me mandou como inspiração. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa inspiração de um bolo prático, rápido e usamos aí alguns bicos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Corre lá no Instagram que tá rolando sorteio de bailarina, hein?